Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos brincar um pouco mais com o Power Automate, tá? Então, o que nós iremos fazer? Eu tenho uma lista, vou criar uma lista do SharePoint usando uma tabela do Excel e após a criação dessa lista, usando esses dados, a gente vai simular a necessidade de uma inserção de outros produtos. E a gente sabe que depois que você cria uma lista no SharePoint, depois para você atualizar, você tem que inserir um por um e tal, então eu vou ensinar como fazer um laço de repetição via Power Automate e fazer isso totalmente de forma automatizada, utilizando vários parâmetros que para muitos de vocês será o primeiro contato com essas funcionalidades. Então, aqui no SharePoint, na minha parte de dados aqui, eu vou criar uma lista, tá? E essa lista, eu já baixei, tá? Eu já tenho salvo na minha máquina essa planilha. Eu vou fazer a importação aqui do Excel, né? A gente pode criar uma lista em branco e etc. Então, eu vou importar aqui do Excel e aqui ele pede para carregar o arquivo, beleza? Vou localizar aqui o arquivo, ó, lista de produtos, tá? E eu vou carregar, a princípio, somente essa lista 1, que vai de 1 a 10 aqui, que tem o ID e o produto, né? Produto supermercado, banana, laranja, pera, abacate, enfim, tá? Então, aqui, ó, ele já pede, né, de qual tabela eu quero fazer essa importação, coloquei aqui lista 1, que é exatamente essa lista aqui, tá? Eu renomeei ela para lista 1. E aqui o cargo, né? Basicamente, esse cargo subentende que é um ID. Ele é meio que um obrigatório, né? A primeira coluna, ele vai ficar aqui como ID. E o produto aqui, eu vou colocar texto com uma linha. E é super fácil, né? Criar uma lista importando do Excel. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome dessa lista. Vai ser listagem de produtos, aula, YouTube, ok? E vou pedir para criar. Então, em poucos segundos, ele já vai gerar essa lista. Super rápido, super fácil. E já está aqui gerada essa lista. A gente já pode utilizar. Mas, agora a gente precisaria incluir novos itens. Surgiu uma demanda que eu preciso incluir mais 10 itens aqui. Feijão, arroz, farinha de trigo. E agora, né? A gente teria que, no mínimo, vir aqui no modo edição de grade e adicionar item por item. Ou aqui em novo, né? Fazer essa inserção item a item. Mas eu vou ensinar de uma forma mais automatizada possível utilizando o Power Automate, tá? Então, nós temos essa segunda lista aqui. E a gente vai criar um fluxo aqui no Power Automate. Então, vem aqui, ó, criar. E aí eu vou criar um instantâneo. Mas poderia ser um automatizado, tá? Mas eu quero um instantâneo porque eu não quero usar nenhum gatilho, né? Eu quero clicar e pedir para ele executar. Então, beleza. Vou dar um nome para esse fluxo. Então, é Popular Lista SharePoint Aula YouTube, ok? Aula YouTube e disparar um fluxo manualmente. Então, vai depender apenas da minha ação para esse fluxo começar. Vou pedir para criar aqui. E ok, já estamos aqui na tela de desenvolvimento do nosso fluxo do Power Automate. Bom, primeiro de tudo, eu quero setar uma variável, tá? Essa variável, ela vai ser importante para a gente porque, afinal, nós estamos falando de um laço de repetição. Então, essa variável, ela vai ser importante. Então, aqui, ó, digitei variável, iniciar uma variável. Eu vou dar um nome, ele pede um nome. Então, eu vou dar aqui, ó, o nome linha a linha, ok? Que é justamente isso que ele vai fazer no final das contas, né? Essa variável vai me servir para percorrer linha a linha e vocês já vão entender. Ele vai ser do tipo inteiro e o valor inicial vai ser 1. Ou seja, eu estou criando uma variável, reservando um lugar na minha memória, no meu sistema, com o valor setado para 1, ok? Se eu salvar esse fluxo aqui e pedir para testar, né? É sempre bom. E criando e testando. Criando e testando, não importa o quão inicial você está. Sempre faça e teste, tá? Então, aqui, ele já me traz o resultado aqui, ó. O nome, né, linha a linha, o tipo inteiro e o valor 1, ok? Então, beleza. Ele está armazenando essa informação na nossa variável. Na próxima etapa, o que eu vou fazer nessa próxima etapa? Eu vou usar a propriedade aqui, control, e vou usar aqui, ó, fazer até, ok? Fazer até. Ou seja, uma estrutura de repetição. Então, ele vai fazer até que minha condição seja verdadeira. Ele vai fazer enquanto a minha condição for falsa. Então, aqui, ó, fazer até. Escolho o valor. Enquanto minha linha a linha, ela for igual, e aí a gente vai verificar aqui a quantidade de linhas que tem aqui. Então, eu tenho mais 10 itens aqui para inserir, ok? Começando da linha 2, né, até a linha 11. Então, 20 itens, tá? Então, eu quero usar aqui a linha até, da linha 1 até a 10. Então, enquanto, né, ele não for igual a 10, ele continua fazendo essa execução. Se você olhar aqui no modo avançado, nada mais, nada menos ele está usando essa função aqui, né? Equals variable igual a 10, tá? Então, no ParallotMate, a gente sempre pode ter essa visualização, né? Basicamente, por trás ele atua ali como um JSON e a gente consegue visualizar essa estrutura. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é obter, né, a gente vai obter uma linha dessa planilha. Ou seja, ele vai obter, na verdade, linha a linha. Então, aqui, ó, obter uma linha e eu vou passar a localização aqui, ó. Então, qual que é a minha localização? Está no, essa planilha está no meu OneDrive for Business, tá? No meu OneDrive e eu vou selecionar o arquivo. Mas antes disso, tá? Para a nossa função dar certo, eu preciso criar um índice aqui, tá? Porque esse índice, ele vai percorrer linha a linha. E dessa forma aqui, é... Funcionaria, mas ficaria um pouco bagunçado. Então, eu prefiro inserir um índice aqui, ó. Vou inserir aqui, ó, índice, ok? E vou colocar uma função aqui. Vou usar a função lin, super básica, né? Da minha A2. Que, basicamente, ele traz aqui em qual linha estamos, né? Só que aí, ele começa do 2. Eu quero que ele comece do 1. Então, eu uso aqui, ó. Menos 1 na minha função. E aí, beleza. Agora, eu tenho um... Uma contagem incremental, né? Sequencial e não repetitiva. E aí, eu peço para redimensionar a minha tabela aqui. Ao invés de começar na B1, eu peço para começar na A1. Dá um ok e ponto, ó. Já criei meu índice aqui, que é uma fórmula por trás. E setei aqui, é... Redimensionei a tabela. Agora, eu estou setando esse valor para inteiro, né? Coloquei aqui como número e tirei as casas decimais. Então, está certinho aqui. Como está na nuvem, esse arquivo já foi salvo automaticamente. O nome dele é listagem produto. E eu vou selecionar o arquivo agora. Olha só que interessante, ó. Está bem aqui, ó. Listagem produto. E ele pede para eu selecionar a tabela. Por isso que a gente cria uma tabela. É sempre importante trabalhar com tabela, tá? Tem vários benefícios. E ele pede aqui a tabela. A minha tabela é a lista 2, tá? Esses itens aqui, ó. Estão na lista 2, tá? A coluna chave. Então, a coluna chave é meu índice. Por isso que eu criei um índice. E qual que é o valor da chave? O valor da chave vai ser a minha variável. E ela está setada para 1, né? Então, ela vai começar exatamente nessa linha aqui. Por isso que eu criei um índice. Por isso que é importante, antes de tudo, ele também ser um inteiro, né? Porque ele, sendo um inteiro, né? Se for um texto, um tipo de texto, ele vai, logicamente, dar incompatibilidade. Então, é importante ter essa formatação aqui também na sua tabela, tá? Ok. Então, beleza. Eu tenho aqui, obter linha a linha. Sendo o valor da minha chave e a minha variável, né? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a inserção lá no SharePoint. Inserção no SharePoint. Então, eu vou digitar SharePoint. E vou colocar aqui, ó. Criar um item, né? Criar um item. Eu vou passar para o meu SharePoint aqui qual que é o meu site. O dados. E a minha lista é lista. Listagem produtos ao YouTube, ok? Mostrar opções avançadas aqui e tal. Então, aqui o que ele pede, né? Ele pede o título. O título, na verdade, para quem é o ID, né? Que é que ele mantém esse nome como se fosse obrigatório, né? Como se a primeira coluna, essa primeira coluna fosse meio que obrigatório. Então, o título, na verdade, é meu ID do produto, tá? Esse ID aqui que eu quero popular. E o nome do meu produto é o meu produto, tá? Então, só seleciona aqui, ó. Nas etapas, tá? É importante você referenciar a etapa correta. Então, é essa etapa aqui que eu estou obtendo, né? Essa linha. Então, eu tenho que referenciar exatamente a estrutura dessa etapa, ó. Obter uma linha. E aqui, produto. Beleza? Ok. Posso salvar. Só que aí vai ficar faltando um detalhe. Por quê? Beleza, eu tenho uma variável aqui setado, né? Com linha 1. E aqui eu tenho um fazer até a linha ser igual a 10. Só que aqui, quando ele entra nessa condicional, eu tenho que fazer um incremento dessa variável, né? O que era 1, agora ele precisa ser 2, e depois ser 3, e depois ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, até eu atingir o 10, tá? Então, aqui no final, ó. Adicionar uma ação, nós iremos mexer nessa variável. E pra isso, vou selecionar aqui, ó, variável, ok? E aqui nós temos, ó, incrementar variável, tá? E ele pede qual variável, ó, já tem aqui, ó, linha a linha, e qual valor eu quero incrementar. Então, eu quero incrementar o valor 1. Então, o que era 1 vira 2, o que é 2 vira 3, e assim sucessivamente, tá? Vou dar um salvar, e agora nós vamos testar definitivamente, tá? Então, percebam, basicamente são 3 etapas, aí que vai facilitar demais a sua vida. Aqui eu tô utilizando 10 produtos, mas poderia ser 50, 100, 1000, sei lá. Então, aí, né, na mão, 10 itens, na mão eu coloco aqui, beleza? Mas eu tô fazendo uma simulação, né, com dados amostrais, mas poderia ser um volume bem maior. Enfim, vamos mandar rodar aqui, ó, testar manualmente, tá? E eu vou pedir pra testar aqui, ele vai pedir pra eu confirmar as permissões aqui, né? Beleza, tá tudo certinho, continuo. E agora, quando eu clicar aqui, ó, fluxo de execução, ele vai executar, vamos ver, ó. Então, executou, concluído, beleza, ó. Ele começou a executar aqui, vamos olhar aqui, ó, na nossa lista de SharePoint. Eu tenho aqui até o item 10, e do nada aqui, tem que começar a pingar mais itens aqui, tá? Necessariamente, um a um, até cumprir os 20 itens. Ó, ele tá me dizendo aqui que já fez, vou dar um atualizar, vamos ver aqui, ó. E olha só que legal, né? Foi tão rápido que ele já até terminou, agora a gente pode, ó, olhar etapa a etapa aqui, ó. Vamos destrinchar aqui, ó. Então, ele dispara o fluxo automático manualmente, né? Eu setei uma variável aqui, beleza, com valor 1. Depois obtive a linha, né? Então, olha só, como ele retorna aqui, ó, índice 1, produto 11, ele tá pegando linha a linha, né, ó. Esse daqui, ó, o body dele, ó. Exatamente, né, o ID 11, produto feijão. Ele tá pegando o primeiro aqui, né? Tá? E aí, depois ele vem no meu SharePoint aqui, na minha lista do SharePoint, e cria esse item, tá? Ele adiciona esse item aqui. Ele adicionou aqui, ó, body, tá? Título, o field aqui, e aí depois minha variável é incrementada. E olha só, incrementar em 1, e a saída dela, ou seja, o resultado dela, linha a linha, né, valor 2. E aqui é porque ele só gravou a primeira sequência, né, mas ele foi fazendo isso de forma repetitiva, até atingir a nossa condição, que a condição foi fazer até a nossa variável linha ser igual a 10, tá? E olha só que legal. Então, ele adicionou aqui, ó, certinho, né? Ele adicionou, ele foi até o palmito, ficou faltando azeite, na verdade. Olha, por quê? Porque ele parou na linha 10, né? Ele parou na linha 10. Fazer até ser igual a 10. Então, aqui deveria ser até igual a 11, né? Ele iria parar na linha 11. Aí foi vacilo meu. Mas aqui a gente pode corrigir aqui, ó. Então, ele tá na linha... Tá na linha 9, eu vou colocar aqui na linha 10 até a 11, tá? Aí ele vai incrementar... Em tese, é pra ele incrementar agora só mais um, né? Vamos ver se dá certo. Espero que não cague aí meu exemplo. Então, eu vou pedir pra testar aqui. Ele tem que incrementar um. Um só, né? Mas tá ótimo. Aqui a gente gosta de automatizar tudo. Nem que isso custe nos alguns segundos. Então, ó, agora sim. Ele adicionou aqui o azeite, tá? Então, ali, só pra corrigir, tá? Ele vai ser sempre igual, né? A uma linha superior. Ou então, podia usar aqui maior que... É maior que 10, né? Aí, beleza. Ele ia fazer até o 11, que é maior que 10. Beleza? Bom, a aula de hoje foi isso, tá? Eu vou deixar esse arquivinho aqui salvo na pasta, referente a esse vídeo. Vou deixar esse fluxo aqui também salvo pra vocês utilizarem, e poderem importar. Mas o ideal é que vocês façam passo a passo aqui, até pra entender cada propriedade dessa estrutura aqui. Se você curtiu, não se esquece de deixar o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui sempre tem vídeo de Power Automate, Power Platform no geral, né? Power BI, Power Apps. E 2022 haverá muito mais vídeos. Tem muita coisa que eu tô planejando. É tanto que eu até fiquei um tempinho sem postar vídeo, justamente reestruturando, desfragmentando meus pensamentos, tá? E eu espero que 2022 aí possa ter muito mais conteúdo, e eu conseguir ser bem mais frequente aqui no canal. Tá, e se você precisa de algum help, algum tipo de consultoria, ou treinamento particular também, eu faço esses tipos de serviços. Então, tem meus contatos aí na descrição, só fazer o contato aí, a gente bate um papo, ok? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou!